Imagens ao vivo do Rec, ou da Rocinha, não, é ali, onde é que tá isso aí? Deixa eu ver onde é que tá isso aí. Abra a câmera pra mim, velho, abre a câmera pra mim, quer saber onde é que é isso. Era na superintendência da Polícia Federal, porque muito embora o Ney esteja na Polícia Federal, Marcelo, ele vai, agora a cúpula da polícia, dar uma entrevista coletiva no quartal general da PM. Exatamente. Ali o Ney, de camisa branca, aqui uma outra imagem do Ney, também, e não tava de cabelo louro, como haviam falado que ele tava, de rabo de cavalo, não sei, eu vi isso aí, só o cabelo, é diferente daquelas fotos que a gente vai mostrando sempre, que não tá mais anoirado. De qualquer maneira, quais são as informações desse momento, Marcelo? Pois é, é aquela transferência tão esperada, nesse momento, todo o aparato policial colocado pra garantir a segurança e a transferência do Ney pra Bangu 1. Vai ser uma transferência inicial, porque como você já mesmo adiantou, Wagner, o governador do estado, Sérgio Cabral, já manifestou a intenção de transferir o Ney para um presídio de segurança máxima fora do estado do Rio de Janeiro. Tratamento que foi dado também a outros traficantes considerados muito perigosos, como, por exemplo, o Fernandinho Beramar. Então, é isso que deve acontecer nas próximas horas ou dias, é questão de adiantar toda a papelada e, nesse momento, a polícia se prepara para colocar Ney no camburão e fazer o transporte dele até Bangu 1, Wagner. É isso aí, ó. Teve imagens exclusivas do Ney sendo transferido agora da sede da Polícia Federal para o presídio de Bangu 1. Você acompanha imagens com exclusividade da Rede Record de Televisão através do nosso helicóptero? Ele de cabeça abaixada, permanentemente de cabeça abaixada, e os policiais militares o conduzindo também com o apoio dos ISAPs ali, da Polícia Civil, aliás, o pessoal da Polícia Civil, o pessoal dos ISAPs, os inspetores penitenciários, me parece que também estão participando dessa transferência. De qualquer maneira, você vê as imagens exclusivas da Rede Record de Televisão nesse exato momento. O Ney está sendo transferido nesse exato momento. Inclusive, o Ney pediu para fazer uma única ligação. A ligação foi para a mãe, para cuidar dos filhos e tal, segundo a reportagem também veiculada hoje no Jornal Fala Brasil, da Rede Record, no RJ do lado do meu amigo Gustavo também. E aí a movimentação muito grande, muito grande da Polícia Federal, para transferência do Ney para o presídio de segurança máxima de Bangu 1. O governador Sérgio Cabral já declarou, inclusive, que vai pedir a transferência do Ney para o presídio federal. Não é isso, Marcelo? Exatamente. O secretário de segurança pública, o Zé Mariano Beltane, está na Alemanha, mas já deu também declarações que já está preparando o retorno para o Rio de Janeiro, inclusive para acompanhar a ocupação da favela da Rocinha, que está programada. A secretária de segurança, na verdade, não fala exatamente quando vai ser, mas tudo indica que será na madrugada de sábado para domingo, Wagner, inclusive porque nós já temos informações de fontes de que o espaço aéreo naquela região da Rocinha e do Vidigal será interditado durante todo o dia, desde as duas horas da manhã de domingo até o final da tarde de domingo, começo da noite de domingo. Portanto, isso é um indicativo, sim, de que haverá uma operação para a ocupação definitiva da favela da Rocinha. Enquanto isso, o NEM, o principal líder do tráfico na região, preso ontem à noite, será transferido para Bangu, enquanto se espera a liberação da papelada, que vai garantir a transferência definitiva dele para um presídio de segurança máxima, Wagner. É, inclusive, quem está nessa coletiva hoje é o Novaes, que é o subsecretário de Segurança Pública, em exercício como secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Vai estar ele nessa operação. A delegada Marta Rocha se encontra em Israel, pelo que eu fiquei sabendo agora pela manhã, ela se encontra em Israel, o Beltrame está na Alemanha, mas, de qualquer maneira, a entrevista coletiva irá acontecer a qualquer momento. Nós já estamos com gente lá da Rede Record e a qualquer momento nós vamos entrar com a entrevista coletiva, né, Marcelo? Exatamente, Wagner, nós vemos aí na imagem do nosso helicóptero que esse blindado aí da polícia já está preparado de portas abertas. A gente vê que é, de fato, um carro extremamente forte e seguro para garantir a transferência do NEM com todas as garantias que essa operação exige. A gente sabe que o NEM é um dos traficantes mais fortes, mais temidos do Rio de Janeiro e tem muita gente no chamado exército particular do crime dele e, muito provavelmente, a polícia se preocupa também com uma transferência. A gente não sabe até onde vai a ousadia dos bandidos que, eventualmente, poderiam, né, querer fazer algum tipo de resgate. A gente imagina que essa seria uma operação impossível para o tráfico, já que todo o aparato da polícia está garantindo a transferência do NEM para Bangu 1 e, futuramente, como a gente já falou, para um presídio de segurança máxima fora do estado do Rio de Janeiro. Agora, eu estou preocupado com essa disputa pela prisão do NEM entre um policial civil e policiais militares. O importante é que ele foi preso. O importante é que o pessoal da Rocinha vai ter... Desculpem. Vai ter uma tranquilidade maior. O importante é que as forças de segurança, né, tenham prendido, né, foi um trabalho de inteligência que a Polícia Federal atuou muito bem, que a Polícia, a Subsecretaria de Inteligência, atuou muito bem e que a Corregidoria da PM, a Coordenação de Inteligência, atuou muito bem. Isso que é o importante. Ele foi preso. Ponto. Ponto. É um mérito para todos que trabalharam na operação. Não pode haver, nesse momento, uma disputa do pai e do filho feio, do pai e do filho bonito, sei lá, como é que é o negócio. É isso que não pode haver nesse exato momento, não é, Marcelo? Exatamente, Wagner, e as nossas reportagens vão mostrar ao longo do Balanço Geral com mais detalhes como foi essa prisão. Mas a gente pode adiantar aqui que ele vinha num veículo da marca Corolla, um veículo Toyota da marca Corolla, o carro, nesse carro estava uma pessoa que se apresentou como consul honorário do Congo e exigiu com a imunidade diplomática que a condição lhe oferecia que não houvesse a revista do carro. E, então, a polícia falou, o choque falou, vamos, então, para a Polícia Federal. No meio do caminho, eles pararam o carro e ofereceram o que seria essa propina, inicialmente de 20, depois de 30 e, finalmente, de 1 milhão. E aí, houve a revista e constatou-se que nem estava dentro do porta-malas.